Quatro humoristas mulheres de cara limpa e peito aberto. Eu falei peito aberto, não peitos à mostra, hein? Ah, também, né? Também. Também, a gente põe a teta esquerda pra fora, que ela é sempre mais bonita. Tem a preferida, não tem? Tem sempre. Olha aqui, elas estão fazendo um espetáculo, estão em pleno palco apresentando um espetáculo no teatro. Elas fazem graça com temas como, por exemplo, casamento, dieta, sexo, traição, filhos. Esse é o espetáculo Clube de Mulheres, que estreia amanhã, nova temporada aqui em São Paulo. É com esse quarteto, ou melhor, quarteto não, um trio, na verdade. Aliás, eu já quero saber o porquê. Estamos aqui com a Ariana Nutt, estamos aqui com Vanessa Morgado e Anny Freitas, mas tá faltando a Cris Paiva. Hã? O que aconteceu? É uma pegadinha? É, então, a gente tem inveja dela e a gente deixou ela de fora hoje. Ela atropelou o motoqueiro. É, atropelou o motoqueiro ontem e o carro ferrou tudo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem com todo mundo? Tá tudo bem com todo mundo. Então, podemos seguir aqui tranquilamente na nossa entrevista. Mas falando com esse climão. Vamos lá, quero começar aqui com uma pergunta séria aqui, tá bom? A cena do humor no país, no stand-up, mais especificamente, é um tanto machista, né? Vocês devem concordar comigo. Por que tem muito mais humorista homem que mulher? Porque eu acho que hoje o homem, ele tem mais facilidade de mostrar seus próprios defeitos pra todo mundo no palco. Pra mulher isso é um pouco mais difícil. Pra algumas mulheres isso é um pouco mais difícil. Pra gente não é. Então, a gente vai lá e a gente fala de nossos... Porque a gente quer fazer as pessoas rirem. Então, a gente fala do nosso dia a dia. Que é engraçado. A gente faz cada coisa pra poder conseguir... Conseguir executar nossas tarefas. Que aí a gente começa a fazer graça com isso. E daí a gente fala que tá gorda. A gente fala que tá com o peito caído. A gente fala... Tá gorda só você, Ariana. Desculpa. Na verdade, você tá também. A gente tá... Você tá, querida. Somos pessoas magras. Então, desculpa. Agora, o que acontece também, Edgar? Eu queria muito falar isso. Edgar, a sua chique. Edgar Piccoli. A gente fala completo que é mais chique ainda. Edgar Piccoli. Ah, obrigado. A gente é muito fã, né? Obrigado. Você já revista Capricho. Gente, a gente queria muito saber se vai ter aquele quadro do beijo, né? Que tem todos os problemas de entrevista. Vai ter sim esse quadro. Mas é com o Edgar? Com o Edgar. Ai, gente. O beijo técnico? Pode ser não técnico também. Vamos dar ser uma mulher casada. Respeito, rapaz. Ah, mas eu já avisei meu marido que eu ia ver o Edgar. Vale nada isso aí. Ele falou que tudo bem. O Edgar, tudo bem. Eu já estava preparado. Olha o que tem. Não é um merchandise. Então, mas voltando, eu acho que tem essa coisa da mulher ter um pouco mais, tem essa história de que a mulher tem um pouco mais de dificuldade de se ridicularizar, de, né? E não só se ridicularizar, mas de falar dos problemas das questões todas que a gente vive. Mas também há um preconceito das pessoas não quererem abrir a mente e falar, poxa, mas peraí, então vamos ouvir o que essas meninas têm pra dizer, porque se elas estão fazendo é porque talvez elas sejam diferentes disso. De repente, a coisa mudou. E eu acho que sim mudou. A mulher tá muito mais despojada. A mulher tá com muito mais coragem de falar sobre si e das coisas que acontecem. Então, assim, não só a gente, mas tem outras muitas humoristas muito boas de stand-up comedy que estão aí pra isso. É o que a Ariana falou. A gente quer fazer as pessoas rirem, né? Então, o quanto isso vai custar, a gente... Óbvio, com todos os limites que tem que ter, infelizmente, existe também aí uma questão do que é correto, do que não é correto, do pejorativo. Mas a gente se ridiculariza muito. Você disse infelizmente. É, eu acho que infelizmente, porque existe um pudor aí também que atrapalha um pouco, sabe? Acho que a gente tá demais, assim. Acho que já foi muito melhor essa questão. Você não acha? Vocês não acham, meninas? Eu não sei. Eu acho que assim... Eu tô formando a minha opinião. É. Em qualquer área, a mulher, ela sofre por um mundo machista. Qualquer área, não só no humor. A gente, é claro que é mais visível. Então, eu tenho uma amiga que ela fala assim, é que a gente precisa provar que a gente é muito boa. O homem, ele pode ser meio termo. Agora, a mulher, ela tem que ser muito boa. E com isso, é um ponto. Pra ela conseguir um espaço, pra ela ir lá e mostrar e alguém falar, olha que mulher boa. Não, existem muitas mulheres, não só a gente, a Vanessa falou, no meio, que são fantásticas. Mas precisa mostrar mais ainda. Precisa tá ali... Provando o tempo todo, né? É, sim. A proporção é muito, muito... A diferença é muito grande de homens e mulheres fazendo humor hoje. Stand-up, no caso. Hoje em dia, no Brasil, deve ter mil humoristas homens fazendo stand-up e deve ter 30 mulheres. É. Então, a diferença é muito grande. Então, quando uma pessoa vai assistir o público, vai assistir a um show que tem quatro homens e um vai mal, aí fala, o fulano não foi bem hoje. Mas se tem uma mulher no elenco e a mulher não vai bem, fala, nossa, mulher no humor não presta. É isso. E tem a questão de se impor, vocês falaram disso, de se impor. E stand-up fala muito, por exemplo, palavrão, né? Sim. E aí, tá tudo bem, tá todo mundo se... Por exemplo, quando é um grupo heterogêneo. E aí, quando a mulher vai lá agressiva e fala o mesmo palavrão que o cara acabou de falar... É feio, né? As pessoas dão aquela... E no nosso show, o nosso público é mulheres e casais. Nunca um grupo de homens. É incrível, porque nunca... Ligam às vezes pro show e falam, ah, mas eu posso levar meu namorado? Porque a mulher também, na cabeça dela, é um show de mulher. Será que vai ser engraçado, né? Como assim eu vou ao show de mulher com meu namorado? É engraçado pra homens. É, exato. Será que o homem vai rir disso mesmo? É, existe uma dúvida na cabeça. Sim, porque o homem tem mãe, o homem tem mulher em casa, o homem tem esposa, o homem tem filha, o homem tem amiga. Não, e a gente não fala só sobre a situação de mulheres, né? E a gente não fala só do homem, a gente fala do nosso cotidiano. É só uma visão feminina. É só a minha visão feminina, igual... Eu moro em periferia, eu sou de periferia. É, isso ficou claro, já. Eu conto do meu mundo. Dá pra ver. Dá pra ver pelas vestes. Eu conto do meu mundo. Eu conto do meu mundo, o que é estudar em escola pública, o que é morar numa periferia, ser uma mulher de periferia, não só do homem. Brigar na rua. É isso, brigar na rua, esfaquear o outro. Vocês acham que... É normal pra gente, mas o homem, ele... O pessoal fala assim, ah, elas só vão falar de mulher, de homem mesmo. Vocês acham que... Sabe, então é difícil mesmo. Anny, fica quieto, ele quer falar. O palavrão continua sendo a cereja do bolo, do humor? Ou dá pra fazer o humor sem palavrão? Dá, completamente. A maioria do nosso texto não tem palavrão. Agora, claro que tem muito duplo sentido. É... E aí... Ah, o meu trabalho é com duplo sentido, né? É, às vezes não fala nenhum palavrão, mas aí chega alguma senhorinha no final e fala Nossa, mas o seu texto é sujinho, né? Sujinho. Mas ela fala a mesma coisa pros homens? Claro que não, não fala. A mulher falando de sexo hoje, apesar de ter todo mundo com a mente muito aberta, ainda é muito assustador uma mulher falando pejorativamente de sexo. Eu falei, infelizmente, aquela hora, exatamente por isso. Eu tava vendo, eu tenho um filho de um ano e sete meses, então eu tava assistindo os desenhos e aí passei naqueles desenhos da... Adultos. Não, não, os desenhos antigos que a gente... Antigos, entre aspas, né? Pica-pau, Tom e Jerry. Super antigo. E que tem umas coisas politicamente incorretas que eram tão legais e que hoje nos desenhos de hoje... Não tem. Então é muito louco, porque a gente sim, a gente andou muitos passos pra frente nos direitos, no que a gente tem. Mas por outro lado, por isso que eu falei, infelizmente, existe uma questão meio velada do que é correto, politicamente correto, do que pode ser falado, do que não pode, que eu acho chato às vezes, entendeu? E o quanto esse discute, o quanto esses desenhos, games, até podem influenciar atitudes das crianças e dos jovens. Também, também. Fala, fala, Vini. O humorista tem aquela coisa de pegar os seus defeitos e irrite-se mesmo, né? Como uma fuga, né? Eu, por exemplo, aqui no Morning, eu brinco às vezes que eu imito mal. É. Mas é perfeito, né? Mas é sempre perfeito. Na verdade, é perfeito. Aí depois eu chego em casa e falo, cara, eu imito mal mesmo. Aí eu fico mal mesmo, de verdade, né? Vocês têm alguma coisa, assim, que vocês falam de vocês? Você tá falando sério, Vini? Sério. Eu fico mal. Eu fico lendo aqui o chat do YouTube e eu fico... Você dá bola pra isso? Eu fico triste. Eu fico triste. Tem alguma coisa que vocês brincam com vocês, assim, que depois vocês falam assim, caramba, é isso mesmo? Não, a gente, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, aí é que a gente faz piada. É, porque é bom. Eu fui traída, eu fui casada há 16 anos e eu descobri que meu marido tem um filho de 15. Caramba! Aí você faz piada disso. Eu faço, porque eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando até hoje? Não vou. Cara, depois de 15 anos você descobriu. Que ele tinha um filho... Cara. Depois de 16 anos eu descobri. Como é que você fala isso, por exemplo, num stand-up? Eu falei, eu descobri que ele tinha um... Eu fui casada por 16 anos e descobri que meu marido tinha um filho de 15. Eu fiquei super triste. Não com a traição, mas é porque eu percebi que a mãe desse menino até hoje é magra. É que ela teve um filho e o que com as marcas da gravidez foi eu. A Vanessa, por exemplo, deve falar alguma coisa da altura, né? Falo, falo. Falo das cantadas de rua, por exemplo, que eu acho super preconceituosas com a gente, sabe? A mulher baixinha, ela ouve o quê? Fio, fio, gracinha, bonitinha, princesinha. Eu passo, na hora o cara já se transforma num boi, ele faz um som que parece que ele vai ter um AVC. Pô, tranca. Aí vem aqueles homens, cavala, avatar, pô, sabe? Avatar. Avatar. Quem vai ter o, né, gente? Quem vai comer o outro, filmando o outro de avatar? Não dá. Eu queria saber se vocês, assistindo a outros stand-ups e tal, de caras, já se ofenderam com alguma piada que esses caras fizeram de mulher? Cara, eu assim, eu não sei as meninas, mas eu tenho uma mente muito aberta para falar piada. A minha cabeça, ela tem que estar aberta para escutar a sua piada, mesmo não gostando. Falo assim, ah, ok, é uma piada. Eu não gostei muito do final, do timing, não sei o quê, mas a gente tem que... Eu tenho isso na minha cabeça. Quando a pessoa fala assim, não, Anny, isso é humor, é graça. Porque às vezes as pessoas também não gostam do meu humor. Principalmente do meu, eu acho. Mas eu acho que assim... É porque eu não entendo, Diana. É porque a gente tem que ter uma... Ninguém foi pobre um dia, né, Diana? Exatamente, ninguém. A gente tem que ter a cabeça muito aberta, entendeu? É, nunca me senti também ofendida. Nunca me senti ofendida por nada, assim. Porque eu acho que a gente pode ir lá e fazer piadas até no mesmo nível. E a pessoa também não gostar só da piada. Tem uma coisa que é engraçada também, que os homens públicos também defendem muito a gente, às vezes, sabe? Às vezes vem um humorista e aí chama no palco. Ah, queria chamar gorda, imensa. Aí começa a tirar onda, assim, tipo, eu não ligo. Não ligo mesmo. E aí a pessoa da plateia fica puta com o humorista e passa a não rir mais de nada dele, sabe? Porque aí eu chego... Porque se ofendeu. Porque se ofendeu por mim. Mas aí eu entro no palco, tipo, não tô nem ligando, então faço o meu show normal. E aí a galera me compra e aí fica com raiva do humorista. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme do Danilo Gentili. A gente falou aqui no programa, por exemplo. E aí algumas piadas foram criticadas e tal. O que vocês acharam? Eu... A gente foi na estreia, né, na verdade. A gente foi na estreia. E eu adorei o filme, cara. Assim, sério, assim. Eu gostei muito, achei... Ele de humor da minha época. Eu tô com 31 anos, então era aquele humor da quinta série, da minha quinta série. E ele conseguiu trazer de volta esse tipo de humor, sabe? Esse tipo de bullying. Então, deixa eu te interromper. A minha filha... Desculpa, mas é que a gente falou com o Danilo aqui. Até na ocasião em que tratávamos desse tema aí na conversa, eu lembrei da questão dos trapalhões, né? Dos trapalhões que tinham aquele humor, que hoje é um humor datado. E que nesse revival aí dos trapalhões, quer dizer, com todos os policies que a gente mesmo se coloca, porque você fala, quando você conta a história por uma plateia, uma piada, passa pelo filtro. Então, você pode não ligar por ser gordinha, enfim, e as pessoas falarem isso de você. Mas as pessoas que às vezes nem são gordinhas se incomodam porque tem outro falando de você. Dá certo isso? A piada não tem que estar ali, muito ligada no seu tempo e muito dizendo respeito àquele momento contemporâneo? Porque assim, eu acho assim, eu ainda falando só, não sei o que as meninas pensam, mas assim, eu penso assim, que se eu falei do pato e você riu e eu falei da galinha e você não riu, aí é um problema seu, não é meu, entendeu? Porque aí você que tá filtrando errado, não sou eu que tô fazendo errado. Mas é que eu não acho que não tem errado e certo o filtro, tem uma coisa que bate muito pessoal isso. Exato, como tem vários meninos que vão fazer show, às vezes tem piadas de pessoas com algumas deficiências e o deficiente sai de lá rindo e a outra pessoa que não é deficiente não gostou da piada. Acha por sacanagem. Acha por sacanagem. É, mas isso a gente vai cair em um monte de coisas. A cabeça do ser humano é difícil. Sim, mas tem um humorista cego, né? O ceguinho. Ele tá fazendo um show. É, ele tá fazendo... O Geraldo Magela. O Geraldo Magela, o Jefferson Faria. É, então. E ele tá fazendo um show agora com um cara que é deficiente físico. E eles fazem um show de humor, tirando sarro óbvio disso tudo. Quer dizer, existe esse tipo de deficiente, como existe o deficiente que vai ficar super chateado. Se a gente ficar preocupado a todo momento com tudo o que vai chatear ou magoar, você não faz humor, aliás, você não vive. Porque é muito difícil, entende? E é essa coisa chata que eu acho que tá um pouquinho demais nesse momento. Que a gente tá vivendo um pouquinho demais isso. A gente se preocupar demais com o que os outros estão pensando do nosso humor, a gente acaba não fazendo o que a gente gosta, porque assim, eu gosto de falar do meu ex-marido, que eu sou muito ciumenta, que ele terminou comigo, tal, tal. Só que tem gente que não gosta, que eu falo de ciúme tão aberto assim, falar, nossa, você é uma psicopata, vai se tratar. E ele já assistiu o stand-up sobre ele? Ele não, nunca assistiu. Não? Não, porque ela matou ele, né? Não, minha vontade era essa, mas ele nunca assistiu. E as pessoas se incomodam. Todas vocês são descasadas? Não, graças a Deus, sou casada, Edgar. Ele falou descasada. Nossa, ele falou descasada. Porque ele é educado, você não tá acostumada com uma massinha, educada. Ela tá descasada. É porque ela tá acostumada com desquita, entendeu? Não, desquitada. Desquita é datada, dos trapalhões. Isso, exato. Mas você saca... Desculpa, fala, tem mais. Fala. Vocês já sofreram alguma patrulha do politicamente correto, mais ostensiva? Podia contar algum caso? Eu já. Você sofreu na virada cultural, não foi isso? Na virada cultural. Apesar de não parecer, eu sou nordestina. Eu sei que o sotaque tá bem lento. Imagina, saquei de cara. E aí eu faço algumas piadas do Nordeste que as pessoas do Nordeste se incomodam, mas existe hoje meio que uma licença poética. O negro pode falar do negro, o deficiente pode falar do deficiente. Seis mulheres podem zoar mulheres, teoricamente você também poderia zoar. É. Aí eu posso falar de nordestino. Então eu tenho uma piada. Antes eu tinha um set inteiro, eu tinha uns 10 minutos falando de nordestino. Hoje eu tenho uma piada e aí foi uma confusão no meu Facebook, mas tanta coisa. A menina postou a minha página em vários sites de... Pro nordestino. Pro nordestino. Todo mundo me esculhambando. E a piada é, eu sou publicitária, mas eu pedi demissão, porque eu acho que combina mais que o nordestino tá desempregado em São Paulo. E aí, nossa, mas eles fizeram. Ah, porque o nordestino vem com um braço forte pra trabalhar e não sei o que, mamá, mamá, mamá. Falei, ah, cara, mas é a minha visão. É a sua visão, exatamente. Eu acho que tem o desemprego do nordestino aqui sim, mas não quero entrar em questões políticas, eu tô falando de mim. É isso. A ideia é talvez até minimizar um problema que acaba sendo doloroso até, né, a falta de oportunidade muitas vezes e tal. E ela brincando com isso, pelo menos a minha visão, desde a primeira vez que eu ouvi essa piada eu achei incrível por conta disso. porque ela é, ela sentiu na pele às vezes até um pouco de preconceito também por ser nordestina, enfim. E brincando com isso, mas as pessoas já vêm às vezes com o pé no peito porque é rápido. Eu tenho uma piada que eu falo assim, que a balada da periferia é bem diferente da balada de pessoas chiques. Igual a Ariana e a Vanessa mesmo. Aí, você vai na balada da periferia, você arruma briga com a menina e realmente você arruma briga e no outro dia vocês estão se falando normal. Agora você vai na balada de gente que arruma briga com a menina, ela vai querer te processar. Ela fala que, ai... Aí eu falo, esses dias a menina falou que chamou a polícia só porque levou uma facada. Tipo, as pessoas criticam até isso, sabe? Como assim? Vocês criticam muito os homens. E queremos ouvir exemplos aí, vai. De homens? É, vocês metem, falam dos homens, usam o homem como uma escada pro humor de vocês, vai. Eu tenho um irmão gêmea. O que tá na peça, vai. Eu tenho um irmão gêmea. É, eu tenho... É, não cabe lá. Não, cabe um. Eu tenho um irmão gêmea e o meu nome é Viviane e o nome da minha irmã é Vivianá. Real isso. E aí eu falo que a gente é a Ruth e a Raquel, só que a gente não gosta de ser comparada com a Ruth. Eu só tenho um pouco de semelhança com a Ruth, que todo cara que eu fico é a cara do Tonho na Lua. Bom, eu tiro o sarro já falando, eu falei dessas cantadas, eu brinco com isso porque eu tiro um sarro dos homens, falo pros homens, olha, se vocês têm alguma dúvida, a gente não gosta de ser chamada de cavalo, eu tô aqui pra esclarecer. E tem outras piadas também que eu falo das diferenças dos homens e das mulheres, por exemplo, o homem soltar pum, o homem arrotar, é tudo normal, pode ser. Agora a mulher, ai, que feio, né? Nossa, ela é tão bonita, mas nossa, arrota. Sim? Gente, a gente tem um organismo igual, preciso soltar um pum, preciso arrotar, preciso fazer tudo, entendeu? A gente tira um sarro disso. Na hora é super engraçado, agora foi péssimo. Foi mesmo, foi mesmo, todo mundo ficou louco. É, eu achei que estava em cima. Quer uma ajuda? Tem uma ajuda aqui, ó. Volta o efeito aí. Dá esse negócio pro show pra gente levar pra parte da Vanessa. É, obrigada. Vai pro show da Vanessa. Eu faço de um assim, que eu falo que o meu namorado tem uma fantasia sexual, que é de transar com duas mulheres ao mesmo tempo. E a minha fantasia é que ele desse conta, pelo menos, de mim. É, 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 talvez... Cantar na hora é muito engraçado. É, na hora foi... As pessoas riram. Riram. E piadas sobre dieta, que eu fico sempre curiosa, assim, que eu faço umas dietas malucas, doidas, loucas, que é de gargosa. É de gargosa. É, eu não preciso de dieta. Sobre a dieta eu não tenho, porque eu não preciso também. É, no caso é só a Ariana. Vai, Ariana, vai, Ariana. Vai. Eu nem faço sobre dieta, eu só falo uma cena, um episódio que aconteceu, que eu participei do Faustão, e aí, enquanto eu tava participando, uma mulher me ligou e falou assim, olha, eu queria ele dar um patrocínio de roupa. Olha, eu falo, olha como eu sou famoso, olha, patrocínio de roupa é famoso. Eu falo, olha, como é o nome da loja. A mulher falou, rechonchuda. Tadinha. Gente, foi verdade. Nossa, eu tô com a conversa dela chorando. Você, Ariana, é do Nordeste, né? Tem uma tradição muito forte de humoristas nordestinos, né? Mas a gente, de novo, cai na mesma coisa. É Chico Anísio, é Tom Cavalcante. É, quem mais? São vários. Ariana Nutt. Mulher, por exemplo, de lá. Além de você vindo representar o Nordeste, enfim. É, no stand-up, mulher do Nordeste, tem algumas, tem algumas do Recife, mas assim, num cenário aqui em... Ariana, mas é difícil. É muito difícil, no stand-up é muito difícil mesmo. Do Nordeste, eu mal conheço os humoristas, em geral, do Nordeste, de stand-up, porque eu comecei a fazer depois que eu comecei a morar aqui em São Paulo. Eu já moro aqui há oito anos e eu comecei a fazer stand-up há cinco anos. Então, eu não conheço... Eu conheço pouquíssima gente de Maceió que faz stand-up. Eu conheço só o Ed Gama, que hoje mora no Rio. E eu conheci ele recente. É, lá tem muito pouco. As pessoas não vão porque as pessoas realmente se ofendem muito. Em Maceió, tô falando em Maceió específico. As pessoas se ofendem com... Com o stand-up, mas com o personagem não, né? Exatamente, com o personagem não, porque no stand-up você vai... Eu vou... A Ariana tá lá na frente falando, sabe? Não é a Rose Creia, que tem uma humorista que é de Fortaleza, que... Ela é uma mulher e se veste de mulher. Tem uma personagem. É, tem uma personagem, uma caricatura, assim. E aí as pessoas não se ofendem se ela falar qualquer coisa, mas falando a pessoa própria, falando assim... De cara limpa, tem. De cara limpa, nossa, mas eles se ofendem muito. Um humorista daqui, New Agra, que é do Recife, ele foi fazer um stand-up em Maceió. Nossa, mas quase bateram nele. E vocês trabalhavam só como atrizes antes de fazer stand-up? Não somos atrizes. Eu não sou atriz. Eu sou publicitária. Mas eu pedi demissão. Agora é desempregada? Não. É, agora eu sou humorista só. Hoje a gente tá fazendo parte, eu e a Anny, a gente tá fazendo parte do Emergente Como Agente. Do programa do Pochá, que é um quadro do Paulo Vieira. Aí a gente grava lá com ele também. Agora que a gente tá virando atriz, né? É. Atrizes, grandes atrizes. Nossa, vai. Agora eu vou defender minha classe. Não, atriz só tem você, né? Só tem você. Só tem você. É, de formação e... E talento. Cara sem poros, só você mesmo. E corpo magro, bonito. Obrigada, obrigada, gente. Eu queria saber o que é que vocês acham da Tata Werneck. Ótima. Eu adoro ela. Eu também. Eu não a conheço. Eu conheço nada pessoalmente. Mas tudo que ela faz, assim, eu acho muito bom. Então, eu acho que ela tem isso muito forte. Ela se ridiculariza o tempo todo. Ela não tem filtro. Às vezes até criticada por isso, né? Porque passa do limite, às vezes, com as pessoas. Do limite que todo mundo acha que é o limite. Algumas pessoas, até no programa dela, ficam um pouco sem graça. Outros entram e dá tudo certo. Mas eu acho ela super talentosa. Acho uma grande humorista. Ela é do improviso. Ela não faz stand-up. Ela faz improviso. Sim. A Dani Calabresa que faz stand-up. Fazia stand-up. A Tata não fazia. A Tata não fazia. E o que vocês acham? Às vezes, o pessoal que, enfim, nem entende tanto de humor, mas gostava de descer a lenha no Zorra Total. Época pré-Dani Calabresa, né? Porque depois mudou bastante. Eles tentaram reformular ali, fazer uma coisa diferente. Vocês acham que tem espaço pra todo tipo de humor? Ou esse humor de personagem já deu o que tinha que dar? Não. Eu acho que não. Que o humor de personagem sempre vai ser novidade em algum momento. Não só por conhecer o pessoal que faz bastante personagem. Tem muitos amigos que trabalham com isso. Mas eu acho que tem espaço pra todo tipo de humor. É, sempre. Assim, no Zorra Total, eles mudaram, colocaram esse novo humor da Dani agora, depois da Dani, e aí colocaram esse novo humor dela. Mas tem muito público que gosta de personagem. Tem muito público, assim. A mãe da Ariana mesmo, a Ariana fala que a mãe dela do Nordeste amava aquele Zorra Total. Ela não entende o Zorra atual. Ela não entende. Aí, esse pessoal que gostava do Zorra Antigo, migrou pra Praça Nossa. Então, as pessoas já assistiam a Praça Nossa. Mas hoje, tá esse público inteiro, porque não entende mais o Zorra atual. Não, por... Até por ignorância. Mas não, não tô falando do povo nordestino que é ignorante. Não tô falando isso. Não, em geral, né? Eu tô falando em geral. As pessoas mais velhas, que eram acostumadas... Não estão acostumadas com esse tipo de humor, né? Não conseguem entender que tem corte, que tem... Não conseguem entender isso ainda. Olha aqui, estamos com três quartos do elenco do Clube de Mulheres aqui no Morning Show. Falando com a Anny Freitas, com a Ariana Nucci e Vanessa Morgado. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Morning Show. Elas ficam em cartaz a partir de amanhã. Sim. Estreando amanhã até dia 23 de novembro. Sempre, todas as quintas-feiras, às 21h30, no Teatro Virada Lata, aqui na Rua Pinagés 1387, em Perdizes, São Paulo. Isso mesmo, vão, amanhã vai ter... Teatro ótimo lá, né? É bem legal ali. A Vanessa vai vestida de cortina, é bom vocês irem pra ver isso. A Vanessa só acertou a roupa dela hoje pra vir aqui, porque toda vez que a gente vai fazer show, a Vanessa põe umas roupas horrorosas. É, tá elegante, tá elegante. É porque ela ia ver o Edgar, só por isso. Hoje é a casa do Edgar, o Edgar. A nossa claque aplaude, gosta, né? Valeu, meninas. Boa sorte pra vocês. Muito obrigado, então. Então, até dia 23 de novembro, em cartaz do Teatro Virada Lata, Clube de Mulheres com Elas. Oi, Edgar. Fala... Só pra finalizar, vamos ao beijo técnico, por favor, Vinícius. Peraí, 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 peraí. Pode levantar. A coisa era com o Ed, a coisa era com o Ed. Não era isso combinado. Obrigado, sorte pra vocês, viu? Valeu, obrigada, gente. É isso aí. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Amorim Show.